Deni Química, essa semana a gente vai falar da linha automotiva. Pra você que tem Lava Jato, passa aqui porque tem promoção legal nesse mês de setembro, tá? Buscando aqui na loja e comprando à vista, Solupan ILM, o 2x200, ele tá saindo de R$ 17,50 por R$ 13,50. Ou se você comprar na caixa com 9 unidades, cada um vai sair pra você por R$ 12,50. Além do ILM do Solupan, tem a linha completa de polidores, cera cristalizadora, tem a cera na cor do seu veículo, tem o pretinho Estrala e ainda tem o multiuso automotivo concentrado de R$ 45,00 por R$ 35,00 de 5 litros. E se você gosta de lavar o seu carro em casa, tem uma linha completa esperando por você com preço legal. É a Avenida João Arruda Brasil, 1902-3621-3560. Economia de verdade tá aqui no Deni Química, vem pra cá.